Começou, hein? Começou, hein? Uma mensagem pra mamãe, pras irmãzinhas Mãe, vai! Tô rendo saudade de vocês Ah, muita saudade, tão vendo Tá bom, tá muito bom Boa noite O dia de vocês vão chegar Vocês vão experimentar isso aqui É Será que se eu pular alguém custa? Vai! Delícia, né? Vai! Pula, Kel Pula, Kel Todo tempo que eu tô curtindo aqui De alegria Esses momentos assim Eu sempre penso em vocês, tá? É verdade, é verdade Ele fala em vocês o tempo todo Meu amor e por vocês Eu não vou descer porque pra subir vai ser feio É mais fundo Que essa profundeza desse Profundo isso, hein? Cara, profundo! O que você falou? Meu amor por vocês É mais profundo do que a profundeza desse marco Vou tirar foto de vocês dentro da água com a bola, cara Puai E, por isso... Ah, vamos lá.